Ghetto Leste Projeto Palco Livre Estúdio Cajuru Rap da Hora Salve Julião Pensamento a mil, várias decepções H a guarda, baixa a guarda, razões e emoções Seve sucedido o teu proceder viver Sem objetivo ou ter motivos pra viver Se relacionar-se com a sociedade Não ser um objeto que já enfiava o escate Numa rotina, robótica, milhões de itinerários E a luta diária se resume em um salário Que mal suplei a necessidade No céus faz a vontade Na década e se o povo Nojei a vulgaridade Eu faço parte dessa massa de havaiana, bermuda rasgada Nos contato com os calibre preferiu a mão suja de graxa Conheço o degrau da escada, contei os passos na estrada Me encontrei aonde tudo se resume em nada Se encontraram o que buscar pra deixar arrasa e procurar Por isso busca além do que cê possa imaginar Força pra subir, pra pra se manter Tudo escuro, fim do túnel, a luz tá dentro de você Passei o meu caminho com estratégia pessoal De maldade feita mímica e outro forço Sou capaz, busque a fé, segue em paz O inimigo de capuz quando para se derrubar É mais fácil apontar do que ajudar Teus olhos não viram, a boca vai jogar Meu foco me busco do jeito que vem faltar Minha família inspiração onde mora as glória A sombra ressurgiu contrai a luz do sol Os mandos que ficaram não se liga só o pó Tem... Mada... Mada... Olha sendo... Espejo... Não vejo nada Como o Fênix renascido das cinzas pelo Criador Se for preciso eu volto a palpar o compromisso Compreender ações que nos surpreende Nosso futuro dependido do presente Como o Fênix renascido das cinzas pelo Criador Se for preciso eu volto a palpar o compromisso Compreender ações que nos surpreende Nosso futuro depende do presente Pro... O peso da ideia faz o corre acontecer Os Jung estão na ativa firmeza não proceder Sem retroceder envolvido no movimento Eu fortaleço a quebrada sempre pronto pro arrebento Com conhecimento, atitude, virtude Salvos verdadeiros que não correm não se lute Mesmo que o mundo não mude, mudei minha visão Tô seguindo a caminhada na levada pesadão Com ação de palavras em Mahara não para Rap nacional nossa voz não se cala É vida após a morte muito além da compreensão E no par favela que adquire a visão Tô na contenção gradeando na arena Por honra ao gueto esse é o lema